Olá, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, começo de semana, dia 20 de julho. Veja agora os destaques de hoje, aqui no segunda edição. Mapa do distanciamento controlado fica alaranjado. Bandeira vermelha atinge 63% da população gaúcha. Já já te mostramos quais regiões permanecem com alto risco. Enquanto isso, Porto Alegre no limite e hospital da região metropolitana chega a 100% da capacidade de internação. Como fica o atendimento a partir de agora? Susto na Serra Gaúcha. A cena tinha tudo para ser trágica. Veja só, o guincho bate na traseira de um caminhão durante a coleta do lixo. Como terminou, você vê em seguida. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! Olha pessoal, o programa de hoje, desse início de semana, abre com o caso que aconteceu no final de semana, que mais parece um pesadelo, mas aconteceu de verdade aqui no nosso estado. Quem era para cuidar, para zelar, até para educar, torturava. Você não ouviu errado não, estou falando de tortura. Preste atenção nessa história horrível que aconteceu na região da campanha. Uma babá foi presa por machucar duas crianças na cidade de Pinheiro Machado, a pequena cidade da região da campanha. E o pior de tudo isso, a mãe das vítimas sabia de tudo o que acontecia dentro de casa. O crime chocou Pinheiro Machado, cidade com 13 mil habitantes, a 350 quilômetros de Porto Alegre. Segundo a polícia, as crueldades aconteciam nesta casa há pelo menos um ano. A babá usava um martelo para agredir as pernas, pés e mãos de duas crianças, uma menina de 10 anos e um menino de 8. Os irmãos também tinham queimaduras e cortes pelo corpo. A gente até conhecia as pessoas que são envolvidas nisso. A gente fica pensando que nenhum vizinho, nenhum parente, ninguém sabia de nada. Outros dois meninos de 12 e 14 anos que também estavam sob responsabilidade da babá não eram torturados. A mulher de 49 anos foi presa na madrugada de sábado. O conselho tutelar já vinha acompanhando o caso, depois que uma das crianças tentou fugir de casa. Nós já estávamos, já tínhamos pedido o monitoramento do conselho tutelar que estava fazendo visitas regulares nessa casa. No depoimento à polícia, a suspeita afirmou que era inocente e negou os abusos. A babá vai responder pelo crime de tortura. De acordo com as investigações, a mãe tinha conhecimento do que acontecia com os filhos e, por isso, vai ser indiciada por tortura na forma de omissão. O menino de 8 anos está internado em um hospital de Rio Grande, no sul do estado. E não há informações sobre o estado de saúde. As outras três crianças estão com a avó materna. Já peguei bastante coisa, né? Mas, assim, de uma... fazer isso com uma criança, assim, gratuitamente, né? Por pura maldade, realmente eu nunca tinha visto. Muito triste a gente saber, é revoltante saber que isso acontece, assim, bem pertinho da gente e que a gente se sente impotente por não poder fazer nada. É só que essa impotência, ela pode ser revertida em uma situação de proatividade. Você ouviu um grito, um choro. Uma das crianças chegou a fugir de casa pedindo justamente isso, ajuda para sair desse círculo de violência. Violência que era muitas vezes motivada, né? A gente ouviu aí a delegada e também a questão toda da investigação motivada pelo consumo de drogas, gente. E a maldita da pedra do crack nesse contexto todo de família, se é que dá para chamar de família isso, né? Completamente degradado pelas relações e a mãe, sabendo de tudo e sem fazer nada há mais de um ano, merece toda a punição por parte da Polícia Civil e do Judiciário Gaúcho. Bom, a gente segue aqui o segunda edição. Chego até a me engasgar, gente. É difícil, né? Quando fala de criança, de violência desse tipo. Bom, vamos em frente aqui com o segunda edição. Olha, o Rio Grande do Sul confirmou hoje mais 33 mortes e 358 casos de coronavírus. Os dados sempre oficiais da Secretaria Estadual de Saúde. E na tarde de hoje, o governo do estado divulgou o mapa definitivo do distanciamento controlado. Saiu na sexta-feira o preliminar todos os recursos do final de semana e ficou assim, ó, tá aí na tela. Veja que a diminuição das bandeiras vermelha aponta uma melhora justamente na situação do nosso estado em relação ao combate à pandemia. Dez regiões voltam para a bandeira laranja e aí se juntam a Pelotas e Bajé que já estavam na semana passada. As regiões, vamos a elas. Santa Maria, no centro do estado, Uruguaiana, na região da fronteira, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Erechim, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado, na região dos vales. Atenção, gente, porque as oito regiões que permanecem na bandeira vermelha com alto risco de contágio pelo coronavírus são elas, a região de Capão da Canoa, no litoral, Taquara, na região do Paranhana, do Vale do Paranhana, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, Canoas, aqui, região metropolitana, a nossa capital gaúcha, Porto Alegre, Palmeira das Missões, na região das missões de Passo Fundo, no noroeste, também importante região gaúcha e Caxias do Sul, a principal cidade da Serra Gaúcha, permanecem na questão da bandeira vermelha com alto risco de contágio. Bom, a situação do serviço de saúde, agora a gente vem da Serra para Porto Alegre, está chegando no limite aqui na nossa capital. Nesse momento, a ocupação total de leitos de UTI chega aí próximo de 90%. Permanece aí os mesmos índices do final da semana passada e um dos hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 aqui na nossa capital é o Hospital de Clínicas, é justamente lá no Hospital de Clínicas que está aqui a minha amiga Luciane Coman, está acompanhando a movimentação, as novas determinações da direção do Clínicas e a gente vai apresentar agora o que está mudando por aí, Lu. Boa noite. Boa noite, Emali. Boa noite a todos. Olha, antes de falar sobre as novas normas aqui do Hospital de Clínicas, eu quero dizer que há um movimento muito grande aqui de ambulâncias, desde que a gente chegou aqui, um entra e sai, há pouco uma senhora falou que veio trazer a sobrinha de 30 anos, que deu entrada com sintomas bem sérios da Covid-19 por aqui, então é um clima um pouco tenso. O Hospital de Clínicas, ele adotou o plano de contingência 4, Chemalho, o que isso significa? Fechamento de salas do bloco cirúrgico, um limite de cirurgias e de procedimentos por dia, mesmo aqueles que são considerados essenciais, a suspensão de transplantes considerados não urgentes. E por que isso? Por causa da situação do Centro de Tratamento Intensivo, né? Da CTI, que anda operando entre 95% e 98% a taxa de ocupação. Se a gente olhar só para a UTI Covid, que tem 93 vagas, nesse momento há 91 pacientes. E esses dois leitos vagos precisam ficar vagos, porque há um grande número também de pacientes nos leitos clínicos, que se tiverem o agravamento do quadro, precisam ir urgentemente, emergencialmente, de uma UTI. Mas hoje mesmo o Hospital de Clínicas divulgou que, Chemalho, olha só, há uma lista de 41 pedidos por leitos de UTI aqui no Clínicas. E isso reflete a situação de outras instituições aqui da região que estão já sem leitos. Se a gente pensar, por exemplo, na UPA da Zona Norte, que também recebe um grande número de pacientes com sintomas gripais. Por lá, houve um aumento de 400% nos atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Por isso, hoje a UPA, a Zona Norte, a UPA Moaciris Crier, adotou restrições. Só estão atendendo casos graves. Pacientes considerados com classificação verde, com sintomas leves, devem procurar outras unidades de saúde, outros prontos atendimentos. O prefeito Nelson Marquesa Júnior, ele concedeu hoje uma entrevista no SBT Rio Grande. Falou que a criação de leitos não é uma solução isolada. Nenhum outro país adotou apenas a solução de criação de leitos, né? Ou seja, acabou controlando o vírus, principalmente com a restrição de circulação das pessoas. E que talvez se os porto-alegrenses adotassem com rigor as medidas de distanciamento e de higiene, talvez a capital gaúcha não estivesse à beira de um lockdown, como a gente chama. Vamos ouvir. Sem essa decisão que é da cidade, sem o convencimento da cidade, é impossível apenas por decreto a gente fazer um lockdown total por uma ou duas semanas, né? Assim como é possível garantir que nós teremos com um lockdown de uma ou duas semanas, a solução absoluta para que a gente possa reabrir a cidade daqui a duas semanas. É uma pandemia e não existe o tal de pico. O pico existe quando se perde o controle e pessoas morrem sem atendimento. E é contra isso que a gente tem lutado. Pois é, Xemali, não é só aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que há um hospital da região metropolitana que já está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Logo mais, eu trago aqui todas as informações. Tá certo, Lu. Daqui a pouco a gente volta a acionar a equipe da Luciane Coman, que está em frente ao hospital de clínicas, falando do cenário aqui da pandemia na nossa capital gaúcha. Bom, a gente precisa de boas notícias nesse momento tão desafiador. E o momento em que a saúde é um tema central, duas grandes instituições se uniram para criar um centro avançado de formação. Essa é a boa notícia. A Escola de Saúde La Salle Santa Casa trata-se aí de um complexo com nove hospitais, foco na prática de alta complexidade e com os melhores especialistas. Para um mundo novo, a Universidade La Salle e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre lançam uma nova escola. Metodologia avançada, baseada na prática. Pioneirismo e excelência em medicina. Nova Escola de Saúde Universidade La Salle Santa Casa. Complexo com nove hospitais, prática em alta complexidade e os melhores especialistas. Cursos com foco nas demandas do novo mundo. Nova Escola de Saúde La Salle Santa Casa. O futuro está com inscrições abertas. É uma baita notícia e a gente segue trazendo boas notícias e essa vem da Serra Gaúcha. Uma paciente de 68 anos que recebeu plasma convalescente lá em Caxias do Sul teve alta. A gente está em imagem emocionante. A dona Ivete Zinani Marque realizou o tratamento no dia 11 de julho e aí depois, dois dias depois de ser internado e aí sem precisar de respirador, a paciente saiu da UTI três dias depois de receber justamente a transfusão do plasma. Nesse sábado, ela recebeu alta e já foi para casa no bairro Galópolis, lá na cidade de Caxias do Sul. Está aí a esperança transformada aí em ânimo para quem está na linha de frente. Uma ótima notícia na questão da pandemia. Já, já a gente vai falar sobre a questão da vacina lá de Oxford, ainda hoje, aqui no Segunda Edição. Agora, mais uma vez, eles estão se aproximando. Eu estou falando dos gafanhotos. Atenção para esses pequenos bichinhos. A nuvem estacionada na Argentina está a pouco mais de 120 quilômetros de Barra do Quaraí, na fronteira com o Rio Grande do Sul e pode chegar ao estado já na próxima quarta-feira, gente. O clima quente e seco favorece o deslocamento dos insetos. As equipes da Argentina realizaram nas últimas semanas um tratamento para diminuir a densidade populacional da nuvem na província de Corrientes, a oeste do estado gaúcho. De acordo com a Ematera, aqui no Rio Grande do Sul, a região da fronteira segue em alerta. Há uma segunda nuvem no Paraguai que também preocupa. Olha só, aí as nuvens, né? Tomara que as langostas permaneçam longe do nosso território. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheios de incertezas e preocupações. E você ainda não sabe como reduzir as suas dívidas? A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Comprou um carro e está pagando por dois? Tem dívidas de cartão de crédito, empréstimos e o banco não para de te ligar? Ligue agora para a EVT Acessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, então anota aí. 3391-3852 ou um WhatsApp para 99770-2864. E fale com a EVT Acessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar com as suas dívidas. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, o susto na serra. Gente, olha só, um guincho bateu na traseira de um caminhão durante a coleta de lixo. Como será que terminou esse caso? A gente vê em seguidinha. E o 2ª edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado e nós já vamos direto para a rua, também ao vivo, conversar com a Luciane Coman, que está em frente ao Hospital de Clínicas, para saber da Lua, para falar da situação de um hospital, né, Lua, da região metropolitana, que está com 100% dos leitos de UTI ocupados. E quem precisa de atendimento busca socorro aonde daqui para frente, Lua? Pois é, Xemália, a gente está falando do Hospital Viamão, Instituto de Cardiologia Hospital Viamão, situação muito crítica por lá. Os leitos de UTI, leitos clínicos estão totalmente ocupados, a instituição segue com as portas abertas, mas a Prefeitura orienta a população com sintomas mais leves que procurem atendimento em uma das unidades de saúde ou na UPA. Vamos olhar na reportagem. O entra e sai de ambulâncias reflete a movimentação lá dentro. O Instituto de Cardiologia Hospital Viamão está superlotado. As 10 vagas de UTI para a Covid-19 estavam ocupadas nesta segunda-feira. Havia ainda 19 infectados em leitos clínicos, sendo que a capacidade máxima é de 12. Não passa pela cabeça de que alguém possa morrer se puder ser acolhido em uma emergência de um hospital. Essa é a grande preocupação da gente que trabalha na direção do hospital. Entre os pacientes internados na UTI está o prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias, de 66 anos, que começou a sentir os sintomas da doença na última quarta-feira. Os atendimentos de pessoas com sintomas gripais aumentaram muito aqui no hospital de Viamão nas últimas semanas. Nesses 20 dias de julho, foram 570 pacientes, número bem superior ao de todo mês de junho, quando o hospital recebeu 560 pessoas. A prefeitura de Viamão estuda restringir ainda mais a circulação de pessoas, podendo adotar regras semelhantes às de Porto Alegre. O governo municipal promete abrir pelo menos 20 novos leitos para casos de coronavírus. O primeiro plano imediato é adquirir esses leitos de ampliação do hospital de Viamão, a fim de que a população fique dentro do hospital mesmo, se precisar de leito de UTI. O nosso outro plano, o plano B, que já é um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, é a construção de um hospital de campanha. É muito complicado, né, chamar a situação lá em Viamão, mas olha, não é só em Viamão. A gente acabou de receber a informação, segundo a prefeitura de Canoas, que a cidade de Canoas também está com 100% dos leitos de Covid ocupados. Ou seja, é uma situação que vem se agravando em toda a região metropolitana. O governo do estado lançou hoje um serviço para as pessoas, para os gaúchos, saberem qual a taxa de ocupação da UTI da sua região. E utiliza aquela plataforma dos alertas da defesa civil por SMS. Então, basta mandar uma mensagem por SMS para 40199, informando o seu CEP. Só escrever o CEP, mandar para 40199. O morador vai receber, então, como é que está a taxa de ocupação da UTI da sua região, para saber, então, como é que está a situação na sua cidade, na sua região. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, está em torno de 85% a região Covid. Agora, se a gente vê o levantamento aqui dos hospitais só da capital, a gente tem ali 90% da taxa de ocupação. É muito alto, Chemale. Então, as pessoas precisam adotar aí todos os procedimentos de distanciamento e de higiene possíveis. Com certeza, não resta dúvida disso. Luciano, e como, obrigado pelas informações, um bom trabalho para a tua equipe, uma ótima noite. Amanhã a gente se fala aqui no segunda edição, sempre destacando. O distanciamento ainda é a melhor alternativa para que a gente evite a Covid, o aumento desse contágio todo que a gente vem abordando aí há quase quatro meses. Agora, preste atenção nesse flagrante. Vem lá da Serra Gaúcha, o funcionário de uma empresa que faz aí a coleta de lixo, levou um susto gigantesco hoje de manhã. Ele havia aí recém subido na traseira do caminhão, quando o veículo, olha só, vem vindo o guincho, olha só. E aí o guincho, pum, dá uma pancada violentíssima no caminhão. Uma pancada violentíssima, olha só, gente. Tá aí, ó. Por sorte, por muita sorte, ele escapou desse acidente. Acidente, muita sorte, ocorreu no bairro Vila Nova, em Pento Gonçalves. O funcionário é um haitiano que trabalha na coleta há um ano e não se feriu. Acreditem, não se feriu. Tá aí a imagem, uma imagem impressionante. Nasceu de novo esse haitiano e já tá com toda a garra para continuar trabalhando na coleta de lixo lá da Serra Gaúcha. A todos, uma ótima noite de segunda-feira, um feliz dia do amigo a todos os amigos do SBT. Na sequência, tem uma matéria especial sobre a vacina de Oxford no SBT Brasil e a esperança em enfrentamento da Covid-19. Amanhã a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.